Bom, gente, vamos continuar a conversar sobre obrigações acessórias, agora verificando aquelas que são particularmente exigidas na área de trabalho avulso. Então, no que diz respeito aos avulsos portuários, cabe ao ógmo fazer folha, fazer a lista de escalação, então cabe ao órgão gestor de mão de obra, a partir do momento em que se cria o órgão gestor em cada porto, quando dá requisição de mão de obra de trabalhador avulso, uma série de obrigações, tá? Quais são as providências que o ógmo deve adotar? O ógmo no porto é que seleciona, registra e cadastra o trabalhador avulso portuário, mantendo com exclusividade o controle dos mesmos, ficando, dessa maneira, formalizada a inscrição do segurado perante a Previdência Social. Então, um avulso, quando ele está inscrito, é porque ele foi registrado ou, então, cadastrado pelo ógmo. Lembrar, então, que a forma de inscrição dos avulsos a gente chama de cadastro ou de registro e que essa inscrição está sob a responsabilidade do ógmo. Então, cuidado que registro e cadastro não são sinônimos, tá? Eu posso ter avulsos cadastrados que um dia possam vir a ser avulsos registrados. Existe um número de vagas para registrados, somente quando abre vaga é que um cadastrado pode concorrer para essa vaga, tá? De registrado, ok? Então, não são sinônimos. São, né, formalidades características de trabalhadores avulsos e podem ser feitas, no caso de avulso portuário, pelo ógmo. Avulso não portuário, tá? Pelo sindicato da categoria. Então, a inscrição dos avulsos é feita pelo ógmo. Vocês, às vezes, vão encontrar em prova dizendo que quem escreve o empregado e o trabalhador avulso é a empresa. Isso é verdade. Por quê? Porque ógmo é equiparado à empresa. Sindicato é equiparado à empresa. Só estaria errado se dissesse o seguinte, quem escreve o avulso é a empresa tomadora de serviço, é o operador portuário, a isso estaria equivocado. Quem vai escrever o avulso é o órgão gestor de mão de obra. Também cabe ao avulso elaborar as listas de escalação diária dos trabalhadores avulsos portuários. Essas listas, elas têm que ser feitas por operador e por navio. A forma de trabalho dos avulsos é por turnos. Eles vão trabalhar uma tarde, um dia, um dia e meio para descarregar um navio. Então, para cada dia, o ógmo precisa ter o controle de quem são os trabalhadores que estão carregando ou descarregando aquele navio. Então, o ógmo emite uma lista de escalação a cada dia. As informações ali contidas são de responsabilidade do ógmo. E essas informações devem estar de acordo com a realidade, ou seja, com os trabalhadores que efetivamente estão exercendo atividades naquele navio, prestando serviço para aquele operador. Então, essas listas diárias, elas têm que ficar guardadas para exibir a fiscalização. E muitas vezes, a fiscalização vai exigir a lista do dia para poder subir no navio e fazer a checagem. E verificar se os trabalhadores que estão exercendo as atividades são efetivamente aqueles que estão na lista. Se ninguém sublocou a sua escalação no sentido de colocar no seu lugar um substituto ou dois substitutos, ou seja, não alugou, não vendeu a sua possibilidade de trabalho para outro. Então, a fiscalização vai ver se os trabalhadores que ali estão exercendo atividade naquele navio são exatamente os mesmos que estão na lista. Então, o ógmo elabora as listas de escalação, a frequência dessas listas é frequência diária, cada dia vai ter uma lista de escalação, por operador, por navio, mantém essas listas arquivadas para exibir a fiscalização, quando solicitadas, cabendo ao ógmo exclusivamente a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nessa lista. Então, assim, o ógmo escreve o avulso, o ógmo tem que elaborar essas listas de escalação que têm que estar corretas. Se o ógmo não escreveu o avulso, isso é infração. Se o ógmo não tem a lista de escalação diária para algum dia, ou quando solicitado apresentá-la, não apresenta, também são consideradas infrações. Temos também a possibilidade da incongruência entre a lista de nomes que está lá e as pessoas que estão trabalhando. Isso também vai ser considerado infração e determina a lavratura de alto. Bom, o ógmo, ele tem a responsabilidade de efetuar o pagamento da remuneração pelos serviços executados e também, além da remuneração dos serviços, as parcelas referentes a décimo terceiro e férias acrescidas de um terço, o trabalhador avulso portuário. Vejam que o fato do ógmo efetuar o pagamento não significa que ele desembolsou essa remuneração. O ógmo efetua o pagamento da remuneração que ele recebeu dos operadores portuários. Então, o avulso presta serviço ao operador portuário, né, prestado o serviço, o operador vai receber uma cobrança do ógmo, vai pagar os serviços, tá, a remuneração pelos serviços, mais férias e terço e mais o décimo terceiro e o ógmo recebe esses montantes e paga os avulsos. Então, a obrigação de efetuar o pagamento é do ógmo, mas é um recurso que é responsabilidade do tomador, né, do operador portuário que vai desembolsar essa remuneração, repassar o ógmo, o ógmo repassa os avulsos. Muito bem, o ógmo, ele elabora folha de pagamento por navio, por operador portuário, ele tem que fazer a consolidação, ele também tem que consolidar por avulso, né, quanto um avulso ganhou, tendo em vista que ele prestou serviço em diversos navios para diversos operadores, tá, e além de elaborar a folha de pagamento dos avulsos, o ógmo tem que encaminhar cópia da folha de pagamento desses avulsos aos respectivos operadores portuários. Então, né, os avulsos trabalharam para vários operadores, o ógmo organiza quem trabalhou para cada operador e manda a folha, uma cópia da folha para esse operador. O ógmo, ele também, mediante convênio com o INSS, ele vai pagar o salário família devido ao trabalhador avulso portuário. O sindicato também faz isso com relação aos avulsos não portuários. O ógmo, ele arrecada as contribuições dos operadores portuários e também a contribuição devida pelo trabalhador avulso portuário, mediante desconto em sua remuneração, repassando esses valores à previdência até o dia 20 do mês seguinte. Então, o ógmo, ele recebe do operador, tá aqui o operador, a gente já viu isso. O operador portuário, tá aqui o ógmo, tá aqui o avulso. O operador, ele vai ter as contribuições dele, né, 20%, SAT, se fosse o caso, o adicional SAT. E o regulamento, nos artigos 217 e 218, ele fala em terceiros, tá? Muito bem, então o operador, ele repassa tudo isso ao ógmo. Os avulsos, quando vão receber a remuneração do ógmo, o ógmo retém 8, 9 ou 11 da remuneração deles. Então, o ógmo, né, arrecada isso daqui e joga tudo numa guia da previdência social. Então, o ógmo é responsável por, aqui ele tá arrecadando, arrecada. Aqui ele arrecada também dos avulsos. E aqui ele vai recolher o valor arrecadado. Arrecadar é a obrigação de fazer, o ógmo arrecada as contribuições do operador, o ógmo arrecada as contribuições do avulso. E depois o ógmo vai recolher o valor que ele arrecadou numa guia da previdência, tá? Que vai ser paga até o dia 20 do mês subsequente. Também cabe ao ógmo prestar informações em GFIP, tá? E ele vai prestar essas informações relativamente aos avulsos portuários por operador portuário. Então, ele vai na GFIP, ele na verdade vai desdobrar essa GFIP, vinculando os trabalhadores ao operador que ele, né, que esse trabalhador prestou serviço. Então, ele tem que fazer a discriminação, a individualização de cada grupo de trabalhadores que prestou serviço para um dado operador. Então, são vários operadores. Então, essa GFIP vai ter vários, né, vários, vamos dizer, desdobramentos para poder apontar cada grupo de trabalhadores por operador, tá? E ele, né, ógmo, informa o somatório do MMO, montante de mão de obra, que é a remuneração pelos serviços prestados, mas junto com esse montante que foi pago pelos serviços prestados, também se informa férias e décimo terceiro, né, calculados em cima desse MMO. Ó, a gente já viu em aula anterior que a cada serviço o operador, ele vai pagar o montante de mão de obra, 8,34% desse montante a título de décimo terceiro e 11,12% do MMO a título de férias. E vai também informar na GFIP a contribuição descontada dos segurados sobre essas remunerações. E vai, né, seguir no preenchimento da GFIP as informações contidas no manual da GFIP. Então, quem faz a GFIP dos avulsos portuários é o ógmo. E ele vai prestar informações dentro da GFIP por operador portuário, vincular os trabalhadores para cá, né, a cada operador para quem eles prestaram serviços. O ógmo, ele envia ao operador portuário cópia dessa GFIP e também cópia das folhas de pagamento dos avulsos portuários. Também a obrigação do ógmo comunicar ao INSS os acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores avulsos portuários, tá? O ógmo, ele deve registrar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada em contas individualizadas, rubricas integrantes e não integrantes da base de cálculo das contribuições para a previdência social. E o ógmo também tem que registrar em títulos próprios de sua contabilidade as contribuições descontadas dos avulsos e os totais recolhidos e todos os lançamentos devem ser feitos por operador portuário. Então, o ógmo, ele tem que contabilizar em títulos próprios de forma discriminada em contas individualizadas por operador, rubricas integrantes e não integrantes da base de cálculo, tá? Contribuições descontadas e os totais recolhidos. O ógmo tem que exibir os livros de ar e razão quando eles forem exigidos pela fiscalização com os registros escriturados após 90 dias contados da ocorrência do fato gerador da contribuição. Então, ocorreu o fato gerador num prazo de até 90 dias. Esse fato tem que estar devidamente escriturado, tá? Nos livros, né? Diário e razão. As folhas dos trabalhadores avulsos, então, elas são elaboradas, né? Pelo ógmo, por navio. E nessa folha vai se indicar o operador portuário que requisitou aqueles indivíduos e também os trabalhadores avulsos que participaram da operação. E especificamente, tá? Com relação aos trabalhadores, a folha deve conter o número de registro ou cadastro no ógmo, cargo, função ou serviço prestado e também os turnos trabalhados. Também nessa folha, né? Deve-se ter, né? Na folha, a informação das remunerações pagas devidas ou creditadas aos trabalhadores, registrando o montante de mão de obra na folha, bem como a parcela do décimo terceiro calculada sobre o montante de mão de obra, que é 8,34% do MMO e o valor pago a título de férias, que corresponde a 11,12% do montante de mão de obra. E também as contribuições descontadas dos avulsos têm que estar informadas na folha de pagamento. O ógmo, ele consolida mensalmente as folhas por operador portuário e também por trabalhador portuário. Então, eu posso ter a informação do ógmo, ele tem lá registrado no sistema, a folha por navio e por operador, indicando o operador, né? Mas depois eu posso, né, exigir do ógmo, eu quero a folha por operador. Eu quero saber, nesse mês, quanto um operador portuário, né, contratou de trabalho avulso. Então, o ógmo, ele tem que ter disponível para fiscalização a folha, né, relativa aos dados de um mesmo operador em vários navios que contratou vários trabalhadores durante aquele mês. Tá? Então, eu posso ali apurar o montante da mão de obra que foi desembolsada, mais férias, mais décimo terceiro, por um dado operador, tendo em vista todos os serviços, né, efetuados no mês. Eu posso também querer saber lá, pergunta ao ógmo, quanto ganhou avulso fulano de tal. Por que que o ógmo tem que consolidar as informações por avulso? Porque o avulso presta um serviço dois dias aqui, três a colar, outro serviço, né, de um dia. E aí, esses serviços que são prestados em períodos pequenos, todos determinam que o ógmo faça o desconto da contribuição do avulso. Mas só vai se saber quanto foi o salário de contribuição desse avulso no final do mês, para poder definir se ele vai ter um desconto de 8, 9 ou 11 por cento, ok? Então, ele vai fazer a consolidação mensal das folhas por operador e por avulso e deve manter resumo mensal e acumulado por trabalhador avulso dos valores totais de remuneração de mão de obra, décimo terceiro e férias e das contribuições que foram descontadas. O ógmo, ele mantém registrada a informação dos valores correspondentes às compensações de contribuições sociais previdenciárias realizadas mensalmente, de forma discriminada e por operador portuário. Então, se o ógmo fez algum tipo de compensação de contribuições, ele tem que manter esse registro. E essa informação, ela pode ser solicitada pela fiscalização e ela deve ser prestada de forma clara e precisa, de modo que a fiscalização tenha acesso aos valores originais daquele crédito que está sendo compensado e também dos coeficientes de atualização aplicados aos valores compensados e o saldo que ainda possa vir a ser compensado em competência subsequente. Porque quando existe um recolhimento efetuado a maior, o contribuinte tem direito a se compensar. Hoje, ele informa essa compensação na GFIP e os valores a compensar, eles são atualizados. Aplica-se no valor a compensar juros, Selic mais 1% para o mês da efetivação da compensação. Então, o valor de um crédito que vai ser compensado, ele vai sendo atualizado. E o que se diz aqui é que o ógmo, quando efetua compensações, como acontece com qualquer outro contribuinte, deve demonstrar qual foi o valor originário daquele crédito e também quais os coeficientes que ele utilizou para atualizar o valor a ser compensado. No que diz respeitar avulsos não portuários, o sindicato que efetua a intermediação da prestação de serviço, ele é o responsável pela elaboração da folha de pagamento por contratante de serviços. E nessa folha, o sindicato, além das informações que se exige na folha para qualquer empresa, o sindicato vai colocar na folha número de registro ou cadastro do avulso no sindicato, cargo, função ou serviço prestado, turnos trabalhados, remunerações pagas devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores e quando se fala em remuneração de avulso, tem que ter na folha o montante de mão de obra, mas também o décimo terceiro que é gerado a partir daquele pagamento, daquele montante de mão de obra e as férias geradas a partir desse montante de mão de obra. E nessa folha tem que ter o valor das contribuições previdenciárias retidas. O sindicato, mediante convênio, ele vai efetuar o pagamento do salário-família. Então, o sindicato que firma convênio com o INSS paga salário-família para os trabalhadores avulsos. A emissão e a entrega da GFIP referente ao trabalhador avulso, que foi contratado com intermediação do sindicato, é de responsabilidade do tomador do serviço. Então, enquanto no caso de avulso portuário é o ógimo que faz a GFIP, aqui, no caso de avulso não portuário, quem emite e entrega a GFIP é a empresa tomadora de serviços e não o sindicato. Bom, quanto ao segurado especial, existem algumas obrigações razoavelmente novas na legislação das quais a gente não pode esquecer na hora da prova. Bom, primeira obrigação, né, que foi criada em 2008 é de que a empresa ou cooperativa adquirente, consumidor ou consignatária da produção rural fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, onde conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária. Então, vamos lá. O segurado especial, quando ele comercializa a sua produção, tá, isso é fato gerador de contribuição, tá, também quando ele vende artesanato, quando ele vende, né, ele presta serviço de turismo rural, só que quando é artesanato, quando é turismo rural, é o próprio segurado a recolher a sua contribuição, né, e quando ele vende produção rural, o segurado especial, ele deve contribuir. Então, ele deve contribuir, mas não é sempre ele a recolher. Se o segurado especial vende no varejo, é ele próprio a recolher. Se o segurado especial vende para outro segurado especial, para outro produtor, pessoa física, é ele segurado um a recolher, tá. Agora, quando o segurado especial vende a sua produção para uma indústria, cabe à indústria reter a contribuição do segurado especial e efetuar o recolhimento, porque a indústria adquirente, ela está subrogada na obrigação do segurado especial. Muito bem. O segurado especial, ele quando vai se aposentar, ele tem direito a um salário mínimo, tá, ele tem aposentadoria por idade, invalidez, auxílio doença, salário maternidade, auxílio acidente, a família dele tem pensão por morte, tem auxílio reclusão. Então, vejam, quando o segurado especial vai em busca de benefício, ele não vai ter que provar a carência em número de contribuições. Então, o fato de ele ter contribuído ou não sobre a venda da produção rural, isso aí não é exigido dele, isso aí não é condição para ele se aposentar. O que se exige para um segurado especial se aposentar por idade, por exemplo, né, com um salário mínimo, é que ele comprove que ele exerceu atividade rural em regime de economia familiar por, no mínimo, 180 meses. Então, como é que ele vai provar? São vários os elementos que ele pode apresentar para comprovar a atividade rural. Um dos elementos é quando ele vende produto rural, tá, quando ele vende produto rural, passou por uma barreira da Secretaria da Fazenda, emitiu nota avulsa, emitiu nota de produtor e ele tem, então, ali um elemento que comprova que ele tanto era produtor rural, que produziu feijão, produziu milho, produziu frutas e efetivou a comercialização desses produtos, tá. O que que se tem aqui envolvido nessa obrigação, tá? Fortalecer as provas que esse segurado especial tem à sua disposição quando ele vai em busca da aposentadoria. Ora, se eu tenho o segurado especial que ele vende castanha para uma indústria, tá, essa indústria, ela é obrigada a dar entrada nessa aquisição de matéria-prima e registra essa compra no registro de entrada e emite um documento fiscal de entrada. Então, esse documento fiscal de entrada, que é obrigatória a emissão para a empresa adquirente, essa empresa adquirente agora tem uma obrigação perante a legislação previdenciária, que é a de tirar uma cópia da nota de entrada, né, marca lá, né, tem a nota de entrada e saída, marca lá a operação entrada de mercadorias, tá, marca de quem adquiriu essa mercadoria, foi do fulano de tal e, né, especifica quanto comprou e que tipo de mercadoria foi adquirida ali, que tipo de, né, produto rural e também coloca naquele documento o valor da contribuição previdenciária que foi retida, tá, eu retive aqui 2% mais 0,1 mais 0,2, né, 2 para a seguridade, 0,1 para o SAT, 0,2, não precisa especificar, mas diz, ó, retenção de contribuição, 2,3% e aí coloca ali o valor retido. Esse documento fiscal emitido, né, tendo em vista a aquisição do segurado especial com especificação da retenção da contribuição, deve-se tirar uma cópia e entregar para o segurado especial, de modo que ele vai guardar aquela nota, aquela cópia de nota, para no futuro, quando ele for se aposentar, está aqui, ó, no mês de abril, eu vendi produto rural, tanto eu era produtor que vendi para a indústria X, castanha, está vendo aqui, ela me descontou a contribuição. Eu não vou exigir a prova de que essa contribuição não foi recolhida, nada disso. Eu só vou exigir que ele apresente esse documento para provar que naquele mês ele exerceu a atividade rural. Vejam vocês que um produtor pessoa física, que é considerado contribuinte individual, chamado empregador rural, quando ele vende para uma indústria produto rural, a indústria também fica subrogada na obrigação desse produtor, deve descontar dele a contribuição e efetivar o recolhimento. Só que a legislação não fala em obrigação dessa empresa de entregar uma cópia do documento de entrada para esse produtor pessoa física contribuinte individual. A obrigação de fazer, ou seja, a obrigação de entregar uma cópia para o fornecedor é somente quando esse fornecedor é segurado especial, para que esse documento sirva como prova de que ele vendeu produção e, portanto, era realmente um produtor rural naquele momento, tá? Agora, outra obrigação é para o próprio segurado especial. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado, não tiver obtido no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção rural, ele deverá comunicar a ocorrência à previdência. Então, não obteve o grupo familiar, tá? Por qualquer motivo, dentro do ano, receita proveniente da comercialização da produção rural, o segurado especial, se é só ele, ou o grupo familiar, se tem o esposo, a esposa, filhos, todos são segurados especiais ali, então o grupo familiar, ele vai comunicar essa ocorrência, ou seja, não vendir produtos rurais, não comercializei produção rural, tá? Então, isso deve ser informado à previdência social. Quando o segurado especial, aqui é diferente, aqui ele comercializou a sua produção no ano anterior, exclusivamente com empresa adquirente, consignatária ou cooperativa. Então, ele não vendeu no varejo, ele não vendeu para outro segurado especial. Quando ele vendeu produção, tá? Foi para a cooperativa, foi para uma empresa adquirente, ou então ele entregou produção para venda em regime de consignação, ele vai também comunicar esse fato, tá? A previdência social, tá? Então, quando ele não vende de jeito nenhum, produção, não obteve receita de comercialização de produção, ele informa a previdência. Quando ele vende exclusivamente a empresa adquirente cooperativa ou consignatária, ele também informa a previdência. E aqui nós temos, né, uma última que é a da cooperativa de produtores rurais, que também, você sabe que a cooperativa, ela pode contratar empregados para realizarem exclusivamente a colheita dos cooperados. Então, além daqueles empregados que ela tem em permanência, que são os empregados da cooperativa, ela pode contratar a mão de obra para atender a colheita dos seus cooperados. Então, a cooperativa, ela vai ter que elaborar folha de pagamento distinta para os segurados aqui, na forma desse artigo, que foram contratados para atender aos cooperados. Então, ela faz a uma folha separadamente para apurar os encargos decorrentes dessa contratação por produtor rural a ela filiado, lançando os respectivos valores em títulos próprios de sua contabilidade. Então, a cooperativa emite uma folha para os seus empregados permanentes e emite folhas separadas, tendo em vista a mão de obra contratada para atender os cooperados. E essas folhas, elas são emitidas separadamente por produtor rural a ela filiado, para poder apurar os encargos decorrentes dessa contratação separadamente por produtor, ok? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Aqui nós encerramos. Nós ainda vamos voltar a conversar sobre obrigações acessórias em aulas mais adiante. Vamos voltar a falar um pouquinho da abacate, do laudo técnico, do PPP, também conversarmos sobre matrícula, matrícula de obra, matrícula daqueles que não estão obrigados a CNPJ, da matrícula CEI, tá? Nós vamos voltar a esse assunto mais adiante, ok? Também vamos falar da obrigação do órgão público de consignar em títulos próprios, né? Em dotações orçamentárias, os recursos necessários à quitação, isso aparece mais adiante no regulamento. Então, na sequência do regulamento, nós vamos chegar a outras obrigações acessórias. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho